Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma É como um fogo bem aceso em meu coração Senhor, pergunto por que é que eu não posso Andar pelos países deste mundo perdido Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera se ouvir a proclamar Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus Eu quisera anunciar Somente tu conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudará Pois eu sei que em ti vivo Tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, me aproclamar Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Somente tu conheces os meus problemas Somente tu, Senhor, me ajudará Pois eu sei que em ti vivo Tudo em mim podes fazer Irei, Senhor, me ajudará Irei, Senhor, aonde me ordenares Eu quisera ir ao campo missionário Eu quisera, Senhor, me aproclamar Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Mesmo aqueles quase mortos sem saber que há um Deus Eu quisera, eu quisera anunciar Eu quisera, eu quisera anunciar